Vemos agora os chakras relacionados aos seus respectivos órgãos. Começamos pelos superiores, representados pelo coronário, frontal e ágina, anterior e posterior. Podemos observar o giro em movimentos de alternância, num ciclo permanente de emissão e absorção de energia. Vemos também a sincronia entre os anteriores e os posteriores. O coronário é o centro da sabedoria. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Alimenta as células do pensamento e é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É o centro de mais alta frequência. Na animação, o chakra ágina, responsável pelas percepções visuais, vidência e clarevidência, aparece na sua parte posterior da mesma maneira que o frontal. Na verdade, eles se juntam, formando um só chakra, localizado na parte posterior da nossa cabeça. É aqui que o cordão de prata é inserido. O frontal é o centro da mente. Responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. É responsável também por uma vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O chakra laríngeo é o centro da expressão. Regula a afonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial, a pressão arterial e corresponde-se com as glândulas tireoide e paratireoide. O que na imagem se assemelha a uma pétala são os microtúbulos, dos mais variados tamanhos. Eles giram em um processo sincrônico, sempre de forma complementar. O cardíaco é o centro do sentimento. Vemos a sua feição posterior e anterior. Ele sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. É o responsável pelas energias de todo o aparelho circulatório e se relaciona com o sistema nervoso parasimpático. O centro gástrico também é conhecido como solar ou centro de cura. Um chakra de baixa frequência, o gástrico é uma das mais ativas usinas de fluidos vitais para exteriorização. É responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e órgãos envolvidos na digestão. Dentro desses microtúbulos ocos, temos outros microtúbulos ocos. O chakra esplênico é um dos mais importantes. O centro do equilíbrio é também uma grande usina de fluidos. Ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em nosso corpo. A feição de pétalas que vemos nessa animação é por conta dos microtúbulos maiores. O umbilical completa as funções do gástrico e do esplênico. Na sua parte posterior, ele é menor. Nós ampliamos para demonstrar de forma clara como esses chakras se interagem. O genésico, conhecido também como chakras sexual, é o centro das formas e elevação. Exerce grande importância nos processos genésicos. Elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. O chakra fundamental trabalha como se fosse o posterior do coronário. Ele está na base inferior da coluna vertebral, na região do períneo, entre o ânus e os órgãos genitais. Forma, junto com o genésico e o básico, uma tríade, tão importante como o coronário, o frontal e o ágina. Integrado ao genésico, esse centro trabalha principalmente na captação de energias vindas da Terra, oriundas dos raios gama, da água e dos metais.